Sobre o Figueirense, de uma maneira um pouco peculiar. Se o jogo contra o Figueirense era encarado como final de Mundial pelo Inter, o que será o próximo jogo contra o Curitiba? Seria uma final de Mundial parte 2? Bom, sendo assim, é melhor repetir o que já deu certo. E não me refiro propriamente à repetição do time. Até porque o técnico Celso Rotti será obrigado a buscar substitutos para o volante Fernando Bob, que apresentou lesão na coxa e para por um mês, e para o zagueiro Paulão, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Aliás, a situação podia ser ainda pior, já que o goleiro Danilo Fernandes teve diagnosticada uma fratura no nariz, em choque com o centroavante Rafael Moura no último sábado. Mas o departamento médico garante que ele estará em campo nesta quinta-feira e que isso não afetará o seu desempenho. Na reapresentação do elenco, os atletas deixaram o CT Parque Gigante em um ônibus e foram levados para um lugar mais sossegado, para fugir da tensão do ambiente. A explicação é que os jogadores assistiram a uma palestra motivacional, participando, inclusive, de uma dinâmica de grupo. É um momento diferente, é um momento que a gente não está acostumado a viver, né? E por isso que o psicológico não fica tão forte como antes. Acontece que não é só a bola que está preocupando os jogadores do Internacional, mas a cabeça. Por isso, ao invés de treinar futebol, os jogadores foram trazidos para este hotel para conversar sobre futebol e sobre os problemas. Acho que é bom, acho que, como muita gente fala, psicológico nesse momento é importante. Acho que a mobilização dentro do clube está muito grande, né? Para a gente sair da situação. E não é a primeira vez que isso acontece. No último treino, antes de enfrentar o Figueirense, os jogadores participaram de uma ação envolvendo os funcionários do clube no gramado do Beira Rio. Teve até jogador indo às lágrimas. A parte lá dos funcionários foi bem legal. No meu caso, fazia muito tempo que eu não via muita gente da base, né? Lá de Alvorada. E foi bom isso. Ou seja, o pensamento é, se a conversa deu certo da outra vez, pode ser repetida agora. Se não melhorar o futebol do Inter, pode dar no mínimo sorte para o segundo round da decisão, contra mais um adversário direto na parte de baixo da tabela. A gente já vai debater a situação do Internacional na tabela, até porque o fator psicológico é importante, Daniel Oliveira. Pois é, estou dando uma olhada aqui, ativo mega turbo. Aqui está, meu amigo, a sua final de Mundial na relação a dois, não é, Luciana? É isso mesmo. Não dá para deixar o cansaço, aquela vontade, ir embora porque você está ali estressado. E vai para o espaço, cai na zona de rebaixamento e para sair depois... É, e a mulherada, ela está exigente, como tu diz, ela realmente quer atenção na hora H. Então, saia do comodismo e tente novas emoções com ativo. Ele é o seu parceiro, melhora o seu desempenho, porque ele é um estimulante poderoso, que proporciona momentos inesquecíveis entre quatro paredes. Todo mundo que tomou, liga, compra mais, porque sabe que é garantido. E ele ainda não vicia, age por vários dias no seu organismo, se aproveita mais. E não precisa de dinâmica de grupo, está aqui. Está aí, é muito fácil, gente. É indicado para homens de todas as idades, você que tem 20, 40, 60, 70, pode tomar e Ribeiro Neto, não altera a pressão sanguínea, é um grande diferencial. Então, aproveita no 3810700. Agora, tem aí a Central, que fazendo uma promoção super especial também, né? Ligando no 3810700, você vai comprar o seu ativo, vai ganhar desconto especial e a parcelinha continua bem baixinha, 21,42. E olha, gente, nós atendemos todo o Brasil, mas você que é aqui do Estado, tem entrega grátis e sigilosa. Imagina só, hein? Liga lá, negocia, primeiro pagamento só daqui 45 dias, 3810700. 3810700. Hoje vamos fazer 10 minutos de promoção, Daniel. 10 minutos. Para o pessoal ligar correndo e garantir já o ativo. 3810700, Daniel. Então, meu amigo, liga agora, está aqui a solução, ó. Só ligar, telefone na tela, 3810700. Felipe Duarte. E vem, Daniel, vem para a nossa terapia de grupo aqui, porque agora o bicho vai pegar. Vocês concordam que o Internacional vem promovendo, Ribeiro Neto? Eu acho que qualquer coisa que agregue vale, né? Eu já falei aqui, vale, leva para tomar passe, entendeu? Põe umas balinhas de mel, não tem problema. Eu, assim, isso não vai dar bola, tá? Mas no aspecto emocional, eu só tenho medo dessas coisas organizadas, que é muito bonito. Tem um apelo emocional muito forte. Eu só tenho medo que vire o fio. Eu já dei o exemplo aqui do Atlético, primeira vez, que botou os familiares no corredor do túnel, né? E o atleta tomou 3 a 0, porque os caras desabaram emocionalmente, entendeu? Então, às vezes, não pode virar o fio. Mas tudo bem. Se o grupo assimilou, se isso agregou, se a palestra motivacional de ontem também, quer dizer, pegar um coach aí para dar, algo que agregue, eu acho que vale. Não tem problema. Começou às 3 da tarde, Daniel, e acabou por volta das 8 da noite, Paulo. É. Bom, primeiro que isso é normal, né? Isso, na verdade, é um trabalho que sempre aconteceu. Mas no caso do Internacional, vem num momento importante, que veio justamente de uma vitória. E que começou com esse trabalho que foi bonito dos funcionários do Internacional, mostrando a mobilização. E eu tenho certeza que aquilo mexeu com os jogadores. Claro que não dá bola. É óbvio que não vai dar futebol. Futebol é uma coisa, psicológica é outra. Mas pode, quem sabe, ajudar a ter uma confiança maior. Você falava da minha participação aqui numa dinâmica de grupo. Dinâmica de grupo com o Ribeiro Neto é pular de band-jump sem corduinho. Fala, Ribeiro. Eu só quero dizer isso aqui porque eu não estou conseguindo falar hoje do programa, né? O fato é o seguinte, tudo bem, terapia de grupo, coach, tudo isso é legal. Mas só tem uma coisa que vai ser muito mais importante, vai dar muito mais confiança. Que é a vitória no campo. Nada disso que está sendo trabalhado e que valoriza, que é importante, é a vitória contra o Curitiba. Isso aí vai ser muito melhor que uma palestra, vai ser muito melhor que qualquer outra coisa. Então, o líder tem que se ajudar também. Até porque teve essa ação com os funcionários antes do jogo contra o Figueirense. O Inter ganhou do Figueirense. Se tivesse perdido, talvez não tinha papo em hotel. E acho que nem teria esse tipo de procedimento adotado pela direção, né? Em reunir os jogadores para essa dinâmica e tal. Então, acho que nesse tipo de momento, assim, vale qualquer tipo de... Até para o Grêmio valeria esse tipo de coisa. É verdade. Aliás, falando em Grêmio, né? O Grêmio está muito ligado nessa questão do G6. Podem não. A CBF já anunciou que abriram mais duas vagas via Campeonato Brasileiro para Libertadores do ano que vem. O Grêmio que entra em campo amanhã, fora de casa contra o Vitória. E o volante Wallace está falando sobre essa novidade de G6 no Brasileirão. Todo mundo fala. É um assunto que é recente agora, essa notícia. Então, acho que a gente ficou feliz também com essa notícia. Sabemos que ficou um pouco melhor para todos que estão nessa disputa aqui. Todos que querem disputar Libertadores. Então, a gente vai entrar para vencer e procurar ganhar o jogo. Com certeza, essa novidade deu um up no Grêmio, hein? Deu, mas deu mais responsabilidade também, né? Então, agora o Grêmio tem que esticar a corda, porque... Vamos combinar, o Brasileiro para o Grêmio estava meio assim, né? Estava se largando de novo. Estava meio assim pela situação de classificação, né? O que também é normal, né? O Grêmio perdeu para o Cruzeiro porque jogou desfalcado. O Grêmio tem na sua trajetória dificuldade de jogar fora de casa. Então, a derrota acabou até sendo normal, né? Agora, com alguns reforços no time e essa perspectiva de G6 aí aumenta bastante, né? Eu até acho válido o aumento da Libertadores. Quer colocar mais clube, ok? A gente pode até debater isso. Agora, mudar em meio ao campeonato que eu não concordo. Não, eu não concordo, tá? Mas um ponto eu tenho que entender aqui. Fez um bem danado para o campeonato. Sim, com certeza. O que dá agora uma perspectiva maior para outros na disputa. É, é que eu me refiro ao próprio caso do Grêmio, que já estava largando, né? É, mas eu vou citar um exemplo, tá? Botafogo viveu a zona do rebaixamento. Que eu achei até que o Botafogo seria candidato ao rebaixamento. O Botafogo cresceu. O Botafogo passou do Grêmio hoje. Tem um ponto à frente do Grêmio. O campeonato para o Botafogo já é outro. Já dá ao Botafogo uma outra competição. Não só se manter na primeira divisão. Quer dizer, ele já pode ver uma disputa de Libertadores da América. Não, eu estou aprendendo aqui, estou te ouvindo, eu estou aprendendo. Eu concordo plenamente contigo. Você é malandro, hein? Fala mansa, hein? Ribeiro Neto e as suas ironias. Concordou com a mudança do G6, Ribeiro? Concordo, acho bom, beleza. Mas durante a competição eu acho um absurdo. Não, mas tudo bem, mas eu não vou... Eu sou adepto do politicamente correto também, entendeu? Mas tá bom, beleza. Vai deixar muita gente nativa. E acabou com esse negócio de entrega para prejudicar o rival. Não tem mais esse papo. Começou com esse papinho aí e já é... Aí vai ficar complicado. Já é diferente a história. Aliás, falando em politicamente correto, daqui a pouco a gente vai voltar para falar sobre o lance de craque do Alessandro. Foi lançado ontem à noite aqui em Porto Alegre, mas é papo para depois do break. Já voltamos. E da Alessandro lançou ontem à noite a terceira edição do lance de craque. A iniciativa é mais um golaço do argentino. De volta a Porto Alegre por só três dias. Tempo suficiente para Andrés da Alessandro matar os colorados de saudade e lançar a terceira edição do lance de craque. O jogo beneficente, que já arrecadou mais de um milhão e duzentos mil reais em 2014 e 2015. Lutando o Vera Rio, a gente tem mais ajuda para as instituições que precisam de nós. A gente arrecada mais. E isso faz com que possamos ajudar muito melhor. Como de praxe, foi o próprio Meia que anunciou a escalação de estrelas, que inclui gente do quilate dos argentinos Carlos Teves e Juan Román Riquelme. A partida que vai reunir todos esses craques acontece só no dia 21 de dezembro. Ainda falta muito para o pessoal gritar gol lá no Beira Rio. Já essa galera aqui está comemorando faz tempo. É um sonho realizado, assim, né? Porque um por conhecer a figura do D'Alessandro pessoalmente e outro por possibilitar uma melhoria no atendimento das crianças e dos adolescentes que a gente tem na instituição. São coisas que hoje como atleta me deixam orgulhoso. E como ex-atleta, depois que eu largar a minha carreira e eu parar, vai ter muito mais valor. É, parabéns ao D'Alessandro, é um belíssimo ato, né? Chega a sua terceira edição em Porto Alegre, mas é óbvio que o D'Alessandro no evento de ontem também falou sobre o momento no Internacional e se vai voltar para o Beira Rio. Fala, D'Alessandro. Em algum momento, tu sentiu um arrependimento de ter saído do Internacional, principalmente sentindo nesse momento agora a situação crítica que o clube se encontra? Chegou a pensar em algum momento que tu poderia estar aqui este ano nessa campanha? Não. Eu falei uma frase quando saí do clube e eu volto a falar hoje. A minha decisão foi a correta. Eu não tenho por que me arrepender de nada. Eu não sou culpado de nada. Esse que é o ponto. O Inter é muito grande. O Inter é muito grande, não depende de ninguém, não depende de um só dirigente, de um só atleta. O Inter é muito grande, o Inter depende do torcedor. É, o D'Alessandro que tentou se esquivar ali. Eu fiquei com o sentimento que o D'Alessandro é capaz de não voltar para o Internacional, Ribeiro e Daniel. Ele tem um ano de contrato ainda, né? Tem um ano. Um belo contrato. Só que nessa entrevista ele lembrou que o Campeonato Argentino acaba no meio do ano que vem. No meio do ano que vem, exatamente. Então eu não sei se ele não vai pedir para ficar por lá. E acho que ele faz certo. Ele e o D'Alessandro, pensando nele, vai ficar próximo da família, dos filhos, dos amigos? É que assim, é uma coisa meio difícil. Eu confesso para vocês que até é difícil de interpretar, né? Porque ao mesmo tempo que o torcedor gostaria de ouvir uma palavra de confiança, algum do gênero, eu entendo que ele também não queira interferir porque pode parecer metido, né? Então, não sei. Ah, mas convenhamos. Ribeiro, sejamos francos. O D'Alessandro foi perdendo a liderança num procedimento que ele ocorre com vários clubes, né? Os ciclos que se encerram. Se ele perdeu a liderança com esses jogadores aí que hoje estão no grupo do Internacional, não faz sentido ele dar palestra, né? E o nosso ciclo está encerrando também. Vem aí Brasil e Coreia do Norte, Mundial Sub-17 e Feminino, na tela da Band.